Fala pessoal, tô aqui na Praia do Forte, numa tempestade, olha que doideira, tava refletindo a minha vida aqui agora, as tempestades que a gente passa na vida, mas amanhã é outro dia né, amanhã é outro dia, então isso aqui é uma tempestade, tô aqui na Praia do Forte, dentro do carro, um frio, uma ventania, fui contratado agora pra tirar uma foto pro jornal, que no caso é a foto do galpão de sal, que caiu, que demoliram, que limparam, a prefeitura autorizou, tô aqui agora filmando essa tempestade pra você até pra trazer uma reflexão né, que Jesus Cristo tem que ser nossa bússola né, deixa eu baixar aqui só pra você ver aqui ó, aí, que Jesus Cristo tem que ser nossa bússola, então o meu canal vai dar uma paradinha de postar vários vídeos durante o dia né, não vou, não vou tá postando, deixa eu ligar o ar aqui, tem que ligar o carro né, pra ligar o ar, aí desempaça também, então, o meu, eu vou tá, eu vou tá postando alguns vídeos de hobby né, meu canal tinha 22 mil inscritos, tinha 22, tinha 900 inscritos, ele era um canal de hobby né, de repente eu me vi dentro dessa tempestade, sem nada pra fazer e comecei a postar vários vídeos, vários vídeos, o canal pulou de 900 pra 22 mil, 23 mil inscritos, só que eu tô refletindo muito sobre a minha vida e eu vou dar uma paradinha com o canal tá, o canal vai continuar, mas não no mesmo ritmo, ele vai ser hobby como era antes, vou postar foto de drone, vídeo de drone, lá quando eu tiver com bom humor, tiver com vontade de fazer né, só quando eu tiver com vontade mesmo, mas geralmente eu vou tá me reservando um pouco, parando de me expor né, sei que vocês gostam, antes comecei a fazer, aí começou a dar dinheiro né, comecei a ganhar dinheiro com isso, começou a ser profissional, só que o dinheiro não é tudo né, o dinheiro nunca é tudo, bom é você tá feliz, quando é hobby, você faz aquilo que você gosta né, e eu não gosto muito de ficar gravando rua, ficar gravando coisas repetidas, eu detesto ficar gravando coisas repetidas, eu gosto de gravar coisas novas, então se eu tiver viajando né, tem sempre meu primo Rafael que tá me chamando pra viajar, tô sempre viajando com ele, quando ele me chama né, ele, a esposa dele, com meus outros primos, então se tiver uma viagem, um lugar legal, eu achar que tá interessante, até filme, mostro pra vocês, o canal continua nesse sentido de hobby né, no drone, hobby, arraial, mas não mais cara, no mais eu vou tá me reservando, não vou tá filmando mais coisa repetida, igual aqui, filmar praia de forte várias vezes, igual eu fiz várias vezes, não vou parar com isso, cara de me expor, as pessoas não gostam, acham chato, e meu estado físico também, emocional não tá legal cara, eu tô aí um ano já vivendo dentro de uma tempestade parecida com essa, ou até pior, eu sei que vai passar, agora o arraial do cabo abriu, ó, deixa eu baixar aqui, você vê, arraial do cabo abriu, ó, lá, você já consegue ver o relevo de arraial, mas ainda agora nem o relevo você via né, então eu tava numa tempestade assim, que eu não via nem o relevo dela, nem o relevo do que tava atrás né, não tava não, não via não, aí eu consegui já melhorar bastante né, graças a Deus né, melhorei bastante dessa tempestade, agora a última semana agora voltou, voltou com força, né, voltou, voltou muito com força, as coisas viveram muito forte pra mim, e eu comecei a refletir na minha vida, eu vou começar a partir de hoje em diante ser uma pessoa melhor, melhor pra mim mesmo, entendeu, não é pra ninguém não, melhor pra mim mesmo, tentar ser uma pessoa mais assim, mais uma pessoa como eu deveria de ser, né, mais centrada, menos corrida, mais focada no amanhã, né, menos no agora, mais no amanhã, então eu vou tá fazendo isso né, esperando que essa tempestade, ela passe na minha vida também, assim como tá passando aqui agora nesse momento, que eu tô esperando abrir as condições de voo pra mim poder levantar meu drone, que até mesmo pra você levantar coisas na sua vida, precisa que a tempestade passe, né, hoje essa tempestade hoje, ela é uma coisa assim, que eu não tenho vontade, como é que eu vou te dizer, de acabar com ela, não tenho vontade, tenho vontade de que ela passe, que ela passe, mas que o dia volte a ficar colorido pra mim, assim como era antes, tenho vontade disso, mas não é na vontade de Deus, não sei se é, se for também, não sei, tô na disposição de Deus, sei que pra Deus nada é impossível, é uma passagem bíblica que Jesus Cristo vai, aí vai ter um monte de gente falando, ah, se eu quisesse ir pra igreja, eu ia, eu via pra igreja, não precisa falar bíblia aí não, cara, mas é o que eu vivo, entendeu, é o que eu vivo, eu vou ver muito mais isso agora, tem uma passagem bíblica da igreja, cara, que é bíblica da igreja, olha que redundância, tem uma passagem bíblica que Jesus Cristo, né, traz, né, um insonho, ou Deus traz insonho a Ezequiel, insonho aí mostra pra ele um exército de ossos secos, manda ele refletir naquele exército, e perguntou a Ezequiel, acho que era Ezequiel sim, acho que era ele, não lembro não, mas ele perguntou, Ezequiel, você acha que esse exército pode voltar à vida? E Deus falou pra Ezequiel, acho que era Ezequiel sim, não sei, se não for também me corrija, Ezequiel, Deus falou, Ezequiel falou pra Deus, tu sabes, ou seja, tu é Deus, e naquele sonho, naquela reflexão, cada osso foi pro seu osso, cada osso veio pro seu osso, e o exército voltou à vida, então por mais que você tenha estado, ou está, ou estou dentro de um baile de ossos secos, a gente tem que ter esperança, esperança em Deus, que assim como Ezequiel falou pra Deus que tu sabes, eu falo pra ele também, tu sabes, porque a vontade de Deus não é a nossa, a vontade de Deus não é a nossa, nunca foi a nossa, só Deus sabe, só Deus pode decidir, se você colocar nas mãos dele, e eu coloco a minha vida nas mãos dele, então eu só falo isso pra eles, tu sabes Senhor, tu sabes, naquela ocasião ali, Deus trazia reflexão ao profeta, né, mostrando pra ele que Israel, por mais que tivesse dispersado pelo mundo, por causa do holocausto, etc, etc, por causa das brigas, sei lá, se já estava no tempo do holocausto, nem sei mais, só sei que Israel tinha espalhado pelo mundo, né, que teve várias vezes que Israel espalhou pelo mundo, e essa foi uma delas, o holocausto foi uma delas, então por causa de guerras, né, de Nabucodonosor, etc, ele espalhou pelo mundo, então as famílias estavam dispersadas, quando ele mostra pra Ezequiel aqueles ossos ali, ele fala, Ezequiel fala pra ele, tu sabes que pode voltar, que cada osso voltou ao seu osso, ou seja, cada parente voltou pra sua família, cada pessoa voltou para o seu bem-estar, tudo voltou como era antes, entre aspas, né, mas Israel voltou muito mais forte, é assim que eu confio em Deus, creio nele, pego minha vida na mão dele, sei que essa tempestade aí, ela é passageira, vai passar, agora lá, por exemplo, a Rael tá sumindo, olha lá, é o que aconteceu na minha vida, tinha aberto, né, eu tava vendo, depois some de novo, mas tem que confiar em Deus, né, confio em Deus, que os que confiam no Senhor, são como os montes de céu, que não se abalam, mas permanece para sempre, eu fico aqui, esperando só o céu abrir, pra poder tirar a minha foto, a foto que fui contratado pra fazer, que é do galpão de sal, que desabou e tiraram os estudos, tô tentando, né, vamos ver se esse tempo abre, pra mim tirar a foto e mandar pro meu cliente, que tá esperando lá pra imprimir o jornal, pra fazer a matéria dele, imprimir o jornal. Firmar com chuva eu não vou, porque a foto não vai valer meu drone, né, posso perder, já vou filmar com vento, né, não tenho que esperar pelo menos essa tempestade passar, pra mim poder subir o drone. Assim é na vida também, no barco que tá no meio da tempestade, olha quantas pessoas estão no meio da tempestade agora nesse momento, se não for Deus na vida delas, se não for a tempestade não passar, se o mar ficar mais bravio, olha que doideira. Então temos que pedir sempre a Deus. E outra coisa, cara, duas e meia tem um... Ai meu Deus, duas e meia tem que estar em São Pedro pra fazer um serviço. Duas e meia tem que estar em São Pedro pra fazer uma porta. Eu nem almocei ainda. Vou falar com ela aqui agora, vou lá em São Pedro fazer o serviço, e depois eu volto aqui. Valeu, galera. Então fica com Deus. Vou continuar postando vídeo, vou, porque gosto, é um hobby, mas vou ser bem mais restrito, tá? Assim como era antes. Talvez até menos do que era antes. Quando eu tinha 900 inscritos, antes dessa tempestade que tá passando na minha vida. Eu tinha 900 inscritos, 800 e pouco, e eu postava bem poucos vídeos. E era muito mais feliz. Não tô dizendo que o vídeo me traz tristeza, não. Era a época, né? Era a tempestade. Mas vamos confiar em Deus. Pedir a ele pra que tudo passe. E amanhã, amanhã é outro dia. E eu vou postar pra vocês aí, tá? Não se inscreve do canal, não. Eu vou estar sempre postando aí vídeos de drone. Assim quando eu estiver com bom humor. Não tiver nada pra fazer com bom humor. Aí eu pego meu dronezinho, sento aqui, levanto, filmo, em outro lugar, se eu estiver viajando. Mas nada assim que eu tenho que fazer, no compromisso, não é mais por dinheiro. Não vou fazer mais por dinheiro. Vai descer a visualização. Vou perder dinheiro. Hoje eu ganho 1.400 reais pelo YouTube. Vai cair bastante, vai perder. Ganho 1.200, 1.300, 1.400. Sempre nessa variação. Mas o dinheiro não é tudo. O importante é você estar bem com você mesmo. E eu trabalho, eu faço tanta coisa. Esse dinheiro que eu ganho no YouTube, eu perco de outro lugar. O tempo que eu faço no YouTube, eu perco de outro lugar. Às vezes eu perco até muito mais. Porque graças a Deus, Ele me deu sabedoria e inteligência pra poder fazer várias coisas. Agradeço muito a Ele isso, né? Eu faço vídeo de drone, foto de drone. Eu faço isso filme. E eu faço tanta coisa. Meu Deus do céu. A vida toda trabalhando, fazendo coisas. Coisas. Então, a gente vai seguir trocando, pedindo a Deus sabedoria, inteligência, determinação, força de vontade, que no meio da tempestade não tem vontade de fazer nada. Nada. Tem que buscar força. Buscar força dentro de mim mesmo pra poder fazer. Nossa, quando essa tempestade não tinha, coisas muito mais difíceis, eu tirava de letra. Hoje eu fico lá com preguiça de fazer. Cada tempestade. Antes eu viajava pra Macaé pra dar um orçamento. Olha que doideira. E Macaé pra dar um orçamento. Um orçamento. Hoje eu tenho preguiça de ir fazer o serviço. Serviço fechado. Eu ia lá só pra dar o orçamento. Hoje eu tenho preguiça de ir lá fazer o serviço fechado. Então eu tenho que buscar Deus determinação. Não, eu vou. Preciso trabalhar. Eu tenho que pagar minhas contas. Né? Determinação. Então vamos estar buscando isso. Determinação, força de vontade, querer. O querer. Buscar o querer. Né? E repreender a má vontade minha mesmo, né? De estar fazendo isso. Pedir a Deus pra que passe tudo isso na minha vida. Que o sol abra de novo. Né? Sei que o que passou não volta. Né? O dia que foi já foi não volta mais. Mas que dias na frente virão e poderão ser muito mais assolarados. Né? Poderão ser muito melhores. Né? poderão poderão te trazer tempos passados junto no futuro. Coisas do passado no futuro. Com o sol também maravilhoso. Deus que sabe, né? Tudo tá na mão dele. Eu confio nele. Espero nele. Seja feita a vontade dele. Valeu? Tamo junto, hein? E breve tem mais vídeo pra você assim que eu achar que tá bom. Assim que eu achar que o vídeo tá bom. Ah, o vídeo tá bonito. E o vídeo tá legal. Aí eu passo pra vocês. Valeu? Tamo junto. E o canal continua. Não se desescreve, não. Que quando eu tiver força de... Tiver a coisa bonita pra filmar. Nada pra fazer. E o drone do lado. Boa vontade. Eu faço um vídeo e mando pra vocês. Valeu? Fui. Fui.